Olá, para você que tem um HT Dual Band, o VHF, o HF, no caso do HT Biofing, e quer aumentar a cobertura, segue aqui nossa solução, é uma antena aqui de polo, Dual Band, compacta, ela tem próximo de 45 centímetros, a vantagem dela aqui pode ver, a estrutura aqui é metálica, aqui é de alumínio, que é feita para durar no tempo, aqui é banhado a zinco, a fogo para ficar no tempo mesmo, aqui é a mesma coisa, a parte dos parafusos aqui em aço inox, tá? Aqui essa outra parte aqui é alumínio também para ficar no tempo, aqui a vareta aqui ó, é de aço banhada cobre tá? E a sacada da antena aqui é isso aqui ó, tá vendo o conector? Ele fica guardado aqui ó, então você não precisa passar fita isolante, é autofusão, basta conectar aqui e já está protegido já contra chuvas intempéries né ó, a antena nacional aqui tá? Ela suporta até 200 watts, tá bom gente? E essa versão aqui já é Dual Band, VHFUHF, 200 watts, e para isso aqui ela acompanha nosso kit aqui, a antena né? Ou cabo também, junto com o cabo aqui, e nós fornecemos já pronto para instalação, com cabo de 5,5 metros, acompanha aqui a antena, o suporte, já vai abraçado na antena né? Esse suporte aqui, esse aqui não, esse aqui é um nosso de teste aqui tá? E vai um cabo de 5,5 metros com conector do seu HT aí, ou BNC, TNC, SMA, ou para rádios móveis também né? Vai com conector UHFN, se desejar tá? Aqui já atende, praticamente aqui o rádio, a banda de PY né? PX é outra antena nossa, de PY, ou uso profissional aí para outros rádios, outras frequências aí, tá bom? VHFUHF, 200 watts, tá bom gente? Muito obrigado aí, eu vou dar um zoom aqui, vem a gente ver a antena como um todo aqui ó. É isso aí ó, antena lá no topo dela, o mínimo aqui. Muito obrigado aí, espero que tenha gostado aí, qualquer coisa aí, deixa sua pergunta aqui no nosso campo de perguntas aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal, tá? E dê um like aí, muito obrigado, dê um abraço a todos aí, até a próxima aí. Tchau. Tchau.